Pois é, sua filha nasceu, né, cara? Pão, parabéns aí por ser pai e essa primeira filha. Cara, eu tive dois filhos em 2020. Meu filho nasceu em janeiro de 2020. E aí a gente... Caralho, acho que eu nunca ouvi isso na minha vida. É, mano. Mas é porque ela veio prematura, né? Sim, mas... Então, tipo, e aí a minha filha estava prevista para nascer no mesmo dia do meu filho. O que significa isso? Que eu e meu esposo só fazemos sexo no mesmo dia. Não, brincadeira. É porque, cara, com esse dia, assim, tá ligado? Foram momentos especiais. Tipo, foi depois da live que eu fiz. Fiz uma live aí em casa e tal. E aí depois de um dia eu estava lá e aí rolou minha filha. E aí, cara, tipo, foi muito louco. Porque esse ano, quando começou o ano, quando meu filho nasceu e tal, aí fechou tudo. Eu lockdown e tal. E eu fiquei mais tempo em casa. Eu estava fazendo, mano, quase 300 shows em um ano, sacou? Nossa, mano. Eu não tinha vida. Quatro shows em uma noite. Era realmente fora, assim, do eixo, do equilíbrio. Eu estava quase entrando em depressão já. E aí, o meu filho nasceu. Eu fiquei em casa com ele. Foi o maior maneiro e tal, não sei o quê. E eu sonhei com a minha filha, cara. Tipo, três dias depois. Ela falou assim, pô, pai, não sei o quê. Estou muito feliz, mas não esquece de mim. Eu falei, não, pode deixar. Não vou esquecer. Porque a gente teve, na primeira gestação, a gente perdeu. Era uma menina, tá ligado? Então, para mim, teve essa parada. E aí, eu sonhei com ela, cara. E é muito ela, tá ligado? Quem ela realmente é. Então, a gente pegou... Estava tudo certo. A gente pegou Covid há duas... Mano, eu estou perdido no tempo. Porque eu tenho uns 14 dias, mas eu fiquei... Parece que foi tudo antes de ontem. Foi uma loucura. Ai, mano. Desculpa. É porque é difícil falar sobre isso. Mas está tudo bem agora. Foi um ano conturbado, eu imagino. Não, não é pelo ano, mano. É pelo que aconteceu, entendeu? Porque a Romana e a Raika, que são minhas filhas... Minhas filhas e minha esposa. Elas apresentaram uma complicação por causa do Covid. A minha esposa teve trombose na placenta por causa da Covid. Então, pera. Ela ficou doente enquanto grávida. A gente ficou juntos. Entendi. Tipo, a gente nem sabe como é que foi que a gente pegou. E aí, pô, me cuido pra caramba. Eu faço dois testes por semana para poder fazer os trabalhos que eu faço. E aí, deu negativo na semana e na segunda-feira deu positivo, eu e ela. E aí, o que que rola, mano? Ela estava super bem, fomos, fizemos o exame, o ultrassom, tudo perfeito. E no dia seguinte, cara, sete da noite mais ou menos, a gente sentiu várias contrações assim, fortes. Oito e cinquenta e minha filha tinha nascido já. Caraca! Porque deu uma trombose, tá ligado? Começou de manhã a trombose, ela não estava entendendo, não estava sentindo. A gente saiu de casa, fomos correndo para a médica, nossa, e aí começou a sangrar pra caralho lá e aí... É, imagino que deve ter sido muito tensa a situação. Mano, vamos trocar essa situação. Demorou, demorou, demorou. Mas, mano, eu estou muito feliz, tá ligado? E só grato, assim, por tudo que rolou. Porque, no fundo, tipo, a minha filha está muito bem, tá ligado? Por exemplo, a minha esposa ontem, depois de 14 dias, teve um reencontro com ela. Porque minha esposa estava de Covid e ela não podia ver a filha. Imagina que eu ia deixar a filha na UTI, tá ligado? E não poder ver. E eu que estava podendo ver, porque o meu negativou muito rápido. Entendi. Meu Covid foi, tipo assim, mano, assintomático, depois de sete já estava negativo. Foi assim. E aí, não foi o caso da minha esposa. E esse é um ponto que eu sempre levantei, assim, sabe? Tipo, caraca, Covid tem que tomar cuidado não por você, mas pelos outros, tá ligado? De pessoas que, às vezes, podem não ter a mesma, enfim. É. Ah, com certeza. Né, sabe? E aí... Esse é o maior problema da parada. Esse é o maior problema, mano. Calma aí. Então, a tua filha nasceu agora há poucos. Os dois em 2020, cara. Então, o cara não respeitou o resguardo mesmo, né? Não, foi depois de três meses. E é seis de janeiro, tá ligado? Não respeitei, não. Tô ligado com esse cara. Mas o que... Sabe o que rola? Eu tenho irmão gêmeo. É mesmo? É. Ele é DJ também, se chama Bascar. E eu sempre falei, pô, quero ter gêmeos, quero ter gêmeos, quero ter gêmeos. Quase conseguiu. Quase conseguiu. Mas é legal ter dois filhos próximos, assim, porque eles vão ser bastante companheiros, E legal, eu tenho 29 anos também. Meu pai tem 49, minha mãe tem 47, entendeu? Caralho, todo mundo novo, todo mundo novo. Fiquei sabendo ontem. E aí, como vocês... E aí, como vocês estão... O que é isso?